A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Bom pessoal, nesse final de semana o Grêmio Esportivo Juvenil participa da Liga Centro-Sul. Mais uma vez eu vou conversar com o treinador Roberto. Roberto, as empresas apoiaram vocês para participar desse evento no final de semana e tudo certo para a viagem. As empresas colaboraram, TAPS conseguiu nos apoiar e a gente já conseguiu diminuir pela metade o custo do ônibus. Ainda contamos com a colaboração de mais alguns empresários e o comércio num todo, para que a gente consiga diminuir ainda mais esse custeio do ônibus que já baixou de R$ 1.250 para R$ 700. Então a gente está conseguindo diminuir esse custeio para os meninos. Bom, são 40 meninos que participam aqui pelo Juvenil. 40 meninos em pelotas na semifinal e mais 20 depois no domingo na Barra do Ribeiro contra o Juventus. Legal. E como é que vocês começaram nessa Liga? A gente começou no início do ano quando as equipes se juntaram e se uniram montando a Liga Centro-Sul, que é a primeira edição que a gente faz esse ano. Contou com equipes de Guaíba, Barra do Ribeiro, TAPS, Camacuã e Pelotas. A gente tem duas equipes de Guaíba, uma da Barra, uma de TAPS, uma de Camacuã e duas de Pelotas. Aí, inclusive, na primeira fase a gente jogou diversos jogos em casa, fora de casa e conseguimos a classificação na Sub-11, na Sub-13 e na Sub-15. Para nós é uma motivação a mais que a gente dá para os meninos, porque o nosso intuito, o nosso objetivo principal aqui é a parte social, afastar eles da questão da droga, das ruas, mas a gente também pensa em formar atletas, a gente gosta de participar de competições para dar uma motivação a mais para esses meninos, porque treinar, treinar, treinar e não participar de nenhuma competição fica chato. Então a gente procura pelo menos duas competições por ano, a gente vem participando desde 2013 em duas competições por ano. Todos os atletas são de TAPS? Não, a gente conta com algumas atletas das cidades vizinhas, 90% dos atletas são de TAPS, a gente conta com alguns meninos de Camacuã, Sentinela, Serro Grande, Arambaré e dois meninos de Eldorado. Como é que tu classifica teus times hoje? Hoje a gente vai para a semifinal com a Sub-13, ela se classificou em terceiro lugar, só não pegou a semifinal em casa por causa de um gol de saldo. A gente teve na primeira fase duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Então a gente vai bem preparado, estou bem confiante nessa categoria, que eles vêm treinando e estão bem focados desde o início do ano. Fizemos duas semanas muito fortes de treinamentos. Na Sub-15 a gente está invicto na competição, a gente tem apenas duas vitórias, mas quatro empates e nenhuma derrota. Então a gente vem com uma invencibilidade boa no campeonato, é uma categoria que vem treinando e jogando junto há dois, três anos. Então também estou confiante nesse confronto, até porque na primeira fase a gente jogou lá e venceu mesmo fora de casa. Então a gente sabe que a gente tem condições de ir lá e classificar nas duas categorias. É difícil, a gente respeita o adversário, é o Pelotas, é na boca do lobo, mas a gente sabe que a gente tem condições de ir lá e trazer as duas classificações. As finais estão garantidas, elas são as quatro categorias, Sub-11, 13, 15 e 17, todas em TAPS. Por ser o centro da competição, como ela é de Guaíba Pelotas, foi escolhido TAPS, o nosso estádio como sede. Independente da gente estar nas finais ou não, a gente está se preparando para a gente conseguir estar em pelo menos uma categoria na decisão. Melhor é competir a final com o estádio lotado em casa. Sim, muito melhor, a gente está trabalhando e nos preparando para isso. Bom, e você pode participar e também prestigiar esse evento aqui no estádio Capitão Matos no dia... Afinal, as quatro finais vão ser no dia 4 de dezembro, horários a confirmar ainda, mas deve ser durante todo o dia, quatro jogos, quatro finais. Cauã, preparado para o jogo desse sábado? Ah, preparado mesmo. E aí, como é que está a expectativa do time? Ah, está boa, está boa, os guris estão se esforçando o máximo que pode e eu espero que vai ser um bom jogo. O time está bem, está confiante e vamos lá em busca da classificação. Vamos chegar lá e dar o máximo porque afinal a gente sabe que vai ser aqui e daí tem a nossa torcida para nos apoiar. E como é que foi a primeira fase? A primeira fase, nosso time teve um desempenho bom, classificamos em terceiro. Tínhamos alguns tropeços em casa, fora também, mas classificamos, não era tão bom em terceiro, mas é o que deu e vamos em busca do título. Transcrição e Legendas Pedro Negri